Tô forte time do jogo, nem faço questão de pôr a chuteira Sem sinais nem se quis menino novo, te levo comigo pro 5 estrelas E a cada movimento que eu faço, vai as alturas na constelação Desce, sobe e se sente no espaço Camisa 10 da sua seleção Minha gangue só tem jogador caro E ela me escalou no seu cartola Baby só pra deixar aqui bem claro Que em campo a gente desenrola Era reserva mas saí do banco Quando você me chamou pra jogar Em quatro paredes baby tinha encanto E da sua cama virei o titular Baby é só da pá de qualidade Ama quando eu puxo seu cabelo sem dó Me dei um troféu e nele tinha uma frase Escrito na minha cama você é o melhor E a cada jogada que eu faço De um jeito diferente Sejame Tapa na raba Tapa na cara Senta danada e a mada fuck Que que não para? Ela ainda fala Fuck me menino Pede eu faço Já que o cinto dela é o cadarço Vamos fortalecer esse laço Então machar nesse jet Vida igual teu de back Ou seja Vou colar na tua goma com bata Tá feita Mas se não topar tudo bem Qualquer coisa tu me liga Mas antes disso Dá um beijo aqui só pra eu ver uma fita Tapa na cara Tapa na raba Ela rebola com cara de safada Tapa na raba Tapa na cara Prende o cabelo se fica ajoelhada Tapa na raba Tapa na cara Senta danada e a mada fuck Que que não para? Ela ainda fala Fuck me menino Please don't stop Tapa na cara Tapa na raba Ela rebola com cara de safada Tapa na raba Tapa na cara Prende o cabelo se fica ajoelhada Tapa na raba Tapa na cara Senta danada e a mada fuck Que que não para? Ela ainda fala Fuck me menino Please don't stop